Saber outro idioma é essencial para a vida profissional e para adquirir conhecimento por meio de outras culturas. A língua estrangeira mais falada do mundo é o inglês. Esta escola de idiomas utiliza uma metodologia focada na conversação. Assim, o aluno consegue compreender melhor. Nos últimos anos, a procura por aprender uma língua tem aumentado. Estes estudantes fazem um curso de inglês há algum tempo e se beneficiaram da aprendizagem para se comunicarem quando viajar ao exterior. Sem dúvida, sem o inglês seria muito difícil poder viajar. O inglês foi de total necessidade para poder me virar lá nos países em que passei. Quanto tempo que você já estuda? Estudo há aproximadamente quatro anos. Você sentiu muita dificuldade no começo? Como é que foi? Olha, dificuldade a gente sente, né? Como tudo que é novo, aprendizado novo, é bem difícil, né? Então, o inglês eu falo que a gente tem que ser persistente. Ainda hoje é difícil para aprender, porque sempre a gente está... Nós estamos aprendendo conteúdos novos, mas eu acho que vale a pena. É bem diferente quando você chega lá, porque por mais que você faça aula de inglês, você está falando com pessoas que estão aprendendo também. Então, às vezes você se enrola, as pessoas não falam tão fluentemente assim. Quando você chega em outro país, você está falando com nativos. Então, foi um choque no primeiro momento. Eu achei que eu não ia conseguir acompanhar, porque eles falam rápido, enrolado. Para a gente é enrolado, né? Mas a adaptação foi bem rápida. Acho que saber o inglês antes, ter feito o inglês antes foi essencial para mim. Senão eu ia ficar completamente perdida lá. É muito importante, principalmente, por exemplo, você vai passar no aeroporto, você precisa, sabe, entender o que eles estão falando. E geralmente eles falam muito rápido. Mas, por exemplo, comida, às vezes também, às vezes era fácil, porque tinha na tela, assim, ah, o número da comida. Você só falava, ah, eu quero o number, sei lá, e você falava o número. Mas, às vezes, você vai falar com alguém para pedir alguma informação. O inglês era essencial, porque eles não sabem falar outra língua, mas alemão e espanhol, que às vezes você não sabe, é pior ainda que o inglês. O professor e intérprete Marcelo diz que as crianças conseguem aprender uma língua estrangeira com mais facilidade, mas os adultos também podem estudar o idioma. Hoje em dia, como o nosso mercado é cada vez mais globalizado, nós temos cada vez mais pessoas procurando inglês. Esse ano de 2017 começou com uma alta demanda na procura pelo idioma, principalmente pelas novas tendências de importação e exportação no mercado, até para o Moarama ser um polo, que tem muitas universidades, tem muitos alunos que vão para intercâmbio. Aproximadamente 70% dos nossos alunos adultos são universitários, que estão à procura de um intercâmbio. Muitas pessoas aprendem inglês por uma questão cultural, para viagens, para fins acadêmicos também, para fins de escola. Então, a demanda está cada vez maior, cada vez maior, com o passar do tempo que vem. Até porque o Brasil passa por momentos de crise, que todos falam todo dia. Então, o inglês é uma opção muito boa para profissionalizar e para dar uma melhora muito boa no currículo, que é o método mais correto e mais rápido de se melhorar o currículo. que é através do inglês. Nós temos alunos dos 4 anos até 65, 70 anos de idade. Então, a gente tem uma gama muito grande de alunos aqui no quesito de idade. Mas, com certeza, o principal número são entre adolescentes, os 15, aos 30, aos 40, essa é a principal faixa etária. Então, você diria para as pessoas que não tem essa questão de idade, é só querer e correr atrás dos seus sonhos? Sim, com certeza. A idade, ela é uma barreira, mas é uma barreira mínima para você superar no quesito do ensino de inglês. Para você aprender inglês, não requer que você tenha uma idade mínima. Com certeza, as crianças e adolescentes têm uma facilidade muito maior, até pela questão do cérebro, da criança ser mais plástico, ou seja, ele se adapta facilmente a tudo que é ao redor. Mas, o adulto tem toda, plena, total capacidade de se aprender do mesmo jeito. Do you want half of the apple? Again, do you want half of the apple? Do you want half of the apple?